Entenda mais sobre as contraindicações na micro de sobrancelhas. Dentro da plataforma de estudos do curso de micropigmentação de sobrancelhas, eu deixei essa aula totalmente atualizada para vocês. Quem toma aspirina? Bom, a aspirina, ela inibe a agregação plaquetária, tá? Quando você se corta, então, raleia mais o sangue, é o famoso ralear o sangue. Então, interfere no processo de cicatrização e de fixação do pigmento. Então, eu peço para suspender por pelo menos sete dias com autorização do médico. Porque se o cliente toma, existe algum motivo, né? Então, nós não podemos chegar e falar assim, você vai suspender. Ela precisa entrar em contato com o médico dela e ver se ela pode suspender sete dias antes e sete dias depois. E depois ela volta, né? Para poder a gente fazer o processo de cicatrização normalmente desse corpo, tá?